Olá, eu sou a professora Sander Pietro Bon e daremos continuidade às discussões acerca da temática de pesquisa. Muito bem, então nós iremos trabalhar com as etapas do projeto de pesquisa, que é um dos objetivos da disciplina de metodologia da pesquisa em ciências da educação 2. Então, nós podemos entender que o projeto de pesquisa envolve um planejamento, então nós não temos como começar uma pesquisa sem ter um planejamento sobre essa pesquisa. E esse planejamento sempre vai envolver o quê? A ideia de futuro. Por quê? Porque nós iremos trabalhar com esse projeto de pesquisa no momento oportuno do curso que vocês estão realizando. para uma produção do conhecimento. Então, o projeto de pesquisa tem essa finalidade. Então, esse processo de pesquisa é um processo amplo, que envolve diferentes conhecimentos, entendimentos, e, sobretudo, nós temos que buscar uma fundamentação teórica que nos dê um embasamento e que nos auxilie na sistematização e depois na análise dos dados também. Então, nós precisamos buscar algumas fontes, como artigos, capítulos de livros, manuais, enfim, todo tipo de material que possamos referenciar para o nosso projeto de pesquisa. Então, essa construção do projeto é bastante ampla, no sentido que precisamos realizar muitas leituras analíticas e críticas acerca dos materiais que irão direcionar essa construção do projeto de pesquisa. Então, como vocês podem ver aqui no slide, os projetos serão desenvolvidos no segundo ano do curso de pedagogia. Estes partem de um tema, é importante que vocês pensem nesse tema, esse tema ou esse problema nascem da realidade. Então, o que vocês gostariam de sistematizar em termos de pesquisa para responder algumas questões da realidade, pensando também no que se quer atingir. Esse pensar no que se quer atingir tem a ver com os objetivos da pesquisa, que devem estar interligados a esse problema, a essa problemática que buscamos, de alguma forma, traduzir no formato de pergunta. E essa pergunta guiará a nossa trajetória, o nosso caminho em relação ao projeto de pesquisa. Então, como vocês podem visualizar aqui no slide, no slide na continuação, nós temos alguns itens do projeto de pesquisa. Então, eu gostaria de tratar desses itens com vocês. Então, o primeiro é o título. Então, temos que pensar em um título, a partir desse tema, como eu disse. No item 2, nós temos a introdução. A introdução envolve uma descrição desse problema, onde originou-se esse problema, pensar em alguns indicadores, manifestações ou sintomas desse problema. Também, podemos pensar em questões ou numa questão que traduza e delimite o problema a ser pesquisado. Também, isso nos dá uma pergunta síntese que, de alguma forma, irá resumir ou articular as questões anteriores. Também, podemos pensar em abordar qual área do conhecimento ou disciplina com base na qual se pretende analisar o problema. Então, dando continuidade aqui aos slides, nós temos a questão dos objetivos. Quando falamos em objetivos, nós falamos no objetivo geral e também em objetivos específicos. Então, como vocês podem estar aqui visualizando, existem alguns verbos mais comuns em termos de objetivo geral, como analisar, investigar, compreender, conhecer, mapear e interpretar. Nos objetivos específicos, nós temos identificar, observar, levantar, indicar, estabelecer, mostrar, relacionar, dentre outros. Então, é importante que esses objetivos vocês possam estar também pensando em que não sejam tão amplos, que realmente possam ser de fácil concretização, porque muitas vezes nós acabamos por ampliar demais os objetivos do nosso projeto de pesquisa e não conseguimos, de alguma forma, dar conta de todo esse processo. Então, é importante esse recorte da pesquisa com uma pergunta bem feita e objetivos também bem formulados, bem refletidos. Na continuidade, aqui nos slides, nós temos a revisão de literatura. Então, na revisão de literatura, nós temos a indicação de autores, nos quais nós estaremos nos embasando para destacar conceitos utilizados, pontuando o nome, ano desse autor ou dos autores. E no caso de citações diretas, aquelas que são excerto dos textos dos autores, necessitam do nome do autor, ano e página. Então, essa discussão mais específica, nós trataremos também na disciplina, acerca de como organizar as referências dos textos. Então, a partir do levantamento bibliográfico, das leituras para elaboração do problema, priorize em torno de cinco referências e aponte de que maneira eles podem ajudar na compreensão do seu problema. Então, toda leitura analítica e crítica que vocês façam de um artigo, de um capítulo de livro ou outra fonte, é importante que vocês estejam anotando essas referências, organizando essas referências, buscando os conceitos que vocês irão utilizar no projeto de pesquisa, para que, de fato, isto sirva para elucidar a problemática e também os objetivos propostos no projeto. Então, dando continuidade à metodologia, no item 5, explicitar como o problema será investigado, como podemos visualizar aqui no slide. Quais bases teóricas iremos utilizar e quais os conceitos principais iremos trabalhar? Número 1, fontes que pretende utilizar, sejam estas bibliográficas, documentos oficiais, testemunhais, fontes vivas, experimentais, a observação direta ou participante. Número 2, instrumentos que pretendem utilizar para a coleta de informações e dados, sejam fichas, questionários, entrevistas, diários de campo, gravador, vídeo, enfim, e outros materiais e instrumentos que possam vir a complementar esse processo. Também, técnicas apropriadas para o tratamento de dados e informações, assim menunciados, como dados quantitativos, aí nós lançaremos mão de estatísticas computacionais. No aspecto qualitativo, análise de conteúdo, interpretação e construção do discurso. E quatro, técnicas que pretendo utilizar para a organização e sistematização de resultados, sejam esquemas, tabelas, índices ou argumentações. Então, na metodologia do projeto de pesquisa, nós podemos pensar no tipo de pesquisa que estaremos empreendendo neste projeto, se pretendemos coletar dados, como entrevistas, questionários, ou se também iremos fazer alguma análise documental, com documentos oficiais, como leis, decretos, enfim, nós podemos pensar em muitas possibilidades para implementar o nosso projeto de pesquisa. Como vocês podem ver no slide, eu fiz aqui um exemplo de cronograma. Então, nós temos as atividades que vocês irão pontuar nesse cronograma, como a elaboração do projeto de pesquisa, no ano de 2022, está ali, de março a junho, a entrega do pré-projeto em julho e, na sequência, as correções, devolutiva das correções e revisão também do projeto. Então, esse cronograma nós poderemos montar conforme a organização de cada projeto de pesquisa. Então, cada autor do projeto poderá indicar as atividades que pretende implementar neste projeto. E, ao final, é importante que vocês listem todas as referências utilizadas, sejam artigos, documentos oficiais, como leis, decretos, também capítulos de livros, obras completas, anais de eventos. Então, todas as referências devem ser listadas ao final, para que vocês possam, então, de fato, ter aí já um planejamento do projeto de pesquisa futuro de vocês. Então, espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí os itens do projeto de pesquisa e conto com vocês nessa construção. Um abraço e obrigada! Legenda Adriana Zanotto